Meus amores, essa é a praia Tok Tok em São Sebastião, uma cidade linda que tem essa praia maravilhosa entre muitas outras. Essa aqui se chama Tok Tok porque ela não tem praticamente ondas, é uma delícia e é uma praia rasa que você pode ficar tranquilo com as crianças, muito bonito, muito gostoso, eu recomendo. Bora passear meus amores! Tchau!